Como vocês podem ver, esse modelo gera uma série de problemas, especialmente para os acadêmicos. Porque eu, por exemplo, quando escrevi minha dissertação de mestrado, que era sobre direito autoral, eu sabia que ela não ia ser um best-seller. Ninguém que escreve uma dissertação de mestrado sobre direito autoral acha que vai entrar na lista dos mais vendidos da semana. E, além disso, eu, na verdade, eu sequer queria a proteção que a lei estava me dando. Porque, pela proteção da lei, ninguém poderia fazer cópia da minha tese, da minha dissertação e depois da minha tese, na íntegra. As pessoas só iam poder copiar pequenos trechos. Mas eu não queria que as pessoas copiassem pequenos trechos. Eu queria que as pessoas copiassem na íntegra. Por quê? Porque eu não ia ser remunerado mesmo. Então, o mais importante para mim era que minha obra circulasse. Como fazer isso? Aí a gente tem essa solução social, que se conjuga com a legal, porque ela é uma solução social, porque ela surge a partir de uma demanda e de um arranjo social. Mas ela não é ilegal, porque ela não se contrapõe à lei. Ela só existe em razão da lei, que são as licenças Creative Commons. E como elas funcionam? É só você ir no site e responder a duas perguntas. A primeira é, você permite a adaptação no seu trabalho? Sim, não ou depende? Você permite o uso comercial? Sim ou não? Gente, é o titular que está decidindo. Ah, eu não quero que ninguém faça o uso comercial do meu trabalho. Então, responde não. Ah, mas eu não quero que modifique. Então, responde não. Ah, mas se eu responder não e não, para que serve essa licença? Ela vai permitir pelo menos uma coisa, que as pessoas possam fazer cópia na íntegra. E que essa cópia integral possa circular livremente e gratuitamente. Você pode responder sim e sim. E aí você vai ter a licença mais aberta de todas. Eu permito que você faça qualquer coisa, que você modifique, que você explore comercialmente, que você crie obras derivadas. Ou seja, você pode fazer o que você quiser com a minha obra. Obrigado.